Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do mito do macho alfa. O cara que popularizou a ideia de macho alfa e coisa e tal está dizendo que o pessoal interpretou a ideia dele errado, mas a gente vai ver que na verdade... O que aconteceu é que o Bolsonaro e o Trump e outros líderes mundiais alugaram um triplex na cabeça do maluco lá, porque no final ele conclui a entrevista dizendo que não porque a Alemanha foi governada por uma fêmea alfa por mais de 10 anos, ou seja, o problema dele não é com o conceito de macho alfa ou coisa que seja, o problema dele é político, e curiosamente ele próprio explica com a teoria dele. Vamos entender essa história aqui? Essa notícia foi sugerida por Indy Libertária, é uma gostosa, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, ele está falando aqui, o pessoal está explicando o que é o macho alfa e coisa e tal, quando se refere ao ser humano e tal. E aí ele fala sobre justamente um pesquisador, o Franz De Waal, que teria sido o cara que trouxe esse comportamento, esse conceito de macho alfa para o comportamento humano. E a verdade é que eu nunca tinha ouvido falar desse cara, porque o que eu conhecia disso era de um estudo de um cara que estudava os lobos, e de fato você tem na organização, na sociedade, no grupo dos lobos, você tem um lobo que é o dominante ali, que é o considerado lobo alfa, e a fêmea desse lobo é a fêmea alfa, e isso de tempos em tempos acaba mudando, em algum momento o lobo alfa perde a liderança dele para outro mais jovem e coisa e tal, mas é assim que os lobos se organizam. Isso eu sabia, eu sabia que esse negócio de macho alfa vinha dos lobos, não sabia dessa história dos primatas aqui. Agora, ele faz uma coisa aqui de um livro que ele teria publicado lá em 1982, em que ele diz o seguinte, olha só, inicialmente o termo era usado para lobos, então está correta a minha visão da coisa, e depois foi extinguido para outros animais, muito usado na primatologia. O curioso dessa história é que tem uma retratação do próprio pesquisador que pesquisava lobos também, dizendo que, na verdade, essa história de macho alfa como um conceito intrínseco, ou seja, como um macho que tem qualidades para ser o macho alfa, isso é errado, né? A escolha do macho alfa na matilha de lobos se dá pela conveniência dos demais que estão ali naquela matilha, o cara que consegue dar mais resultado comandando a matilha. De certa forma, é o que ele está falando aqui também, que o macho alfa nos primatas também não é necessariamente o cara mais forte, mais bonitão, que pega mais menina, não é necessariamente esse. É o cara que consegue resolver, que consegue liderar o grupo de chimpanzés. Como é que é coletivo de chimpanzés? Agora não sei. Macacada? Não sei como é que é o coletivo de chimpanzés. Mas enfim, esse indivíduo é o indivíduo que consegue coordenar o grupo de forma mais eficiente, acaba sendo eleito o líder, né? E o que ele fala aqui é que justamente você tem em grupos primatas, você tem o macho alfa e coisa e tal. O chimpanzé, você pode ter grupos com até 12 machos, há muita competição entre eles para ver quem é o macho dominante e coisa e tal. E não é necessariamente decidido por habilidades físicas, mas por um processo político de grupo, né? Da pessoa ter mais apoio dos outros machos e coisa e tal. E nesse sentido, não deixa de ser muito similar à política humana, porque de fato é isso que acontece, né? É o que eu falo. Algumas pessoas têm a ideia de que a política é meramente a questão das melhores ideias, de você ter a melhor ideia para liderar um grupo. E não necessariamente é isso, né? A pessoa que faz a liderança de um grupo, não basta ela ter as ideias corretas, ela tem que ter habilidades também de manter a coesão do grupo, de manter o grupo unido, de conseguir evitar brigas internas do grupo. Tem uma série de qualidades que não implicam necessariamente nas melhores ideias, no final das contas. Então, essa capacidade política é uma capacidade difícil e ele coloca isso também como sendo um desses fatores que acabam acontecendo dentro lá dos chimpanzés, né? É quase como um processo democrático, no sentido de que os outros têm influência sobre quem é o alfa. Evidentemente que não há uma votação entre os chimpanzés, mas naturalmente surge aquele negócio que quem tem apoio da maior parte do bando acaba controlando todo mundo, acaba sendo o macho alfa aqui, né? E aí ele fala que a partir dos anos 1990, alguns... Aí se repara que o cara está direcionado, tanto o repórter quanto o rapaz, estão direcionados justamente a criticar políticos republicanos. Porque ele fala aqui, ó, Não, que o meu livro eu lancei em 82, aqui em alguns... Aqui, ó. O livro saiu em 82 e foi adotado pelos republicanos, não pelos democratas. Os democratas, não. Os democratas são lindos, maravilhosos. Eles não adotam esses conceitos errados, não. Foram adotados pelos republicanos em Washington por volta de 95 e coisa e tal. Você vê que o cara já está indo para o lado político da coisa, né? E aí ele fala, critica, que é usado por pessoas como Bolsonaro, Trump, Putin, não sei o que lá, líderes fortes, às vezes muito mandões, obtusos e egoístas. De onde é que ele tirou isso? Bolsonaro super pacífico, nunca brigou com ninguém. Trump também, o presidente mais pacífico americano de todos. O Putin, ele pode ter alguma razão. Realmente, o Putin é um idiota. Mas os outros dois, não necessariamente, né? Ou seja, repara como é que a coisa toda aqui é construída para dizer que olha só como esses caras são idiotas por usarem a terminologia macho-alfa e coisa e tal, né? E, de fato, eu acho que muita gente entende errado o termo macho-alfa, eu concordo com ele nesse aspecto. Como eu falei aqui, tem muita gente que encara macho-alfa como sendo uma característica intrínseca da pessoa. Não, se eu malhar pra caramba, ficar fortão, exercitar a minha cabeça e tiver uma vida bonita e bem feita e coisa e tal, eu virei um macho-alfa e vou atrair mulheres e não sei o que lá. Não, não é isso. É uma questão do ambiente, da situação, né? A pessoa é aquele macho ou aquela pessoa que é escolhida para liderar um grupo por conveniência do grupo, né? Não por imposição institucional, mas sim por apoio do próprio grupo. Então, eu concordo que nesse ponto que o conceito está errado, tanto na matilha de lobos quanto na... eu não sei como é que é o coletivo de chimpanzés e macacos e coisa e tal, e também na sociedade humana. Agora, tem um outro fator aqui que ele esquece de mencionar, que ele fala em algum lugar aqui que muitas vezes o comportamento humano, ele segue muito o comportamento primata, o que faz todo o sentido no mundo, né? A gente é descendente dos primatas, somos descendentes dos... Não dos chimpanzés, nós e os chimpanzés somos descendentes de um ancestral comum, mas é evidentemente que a gente teria características similares, não apenas do ponto de vista morfológico, do ponto de vista físico, mas também da estrutura social, de como a gente se organiza em sociedade. Agora, a grande questão aqui é que justamente essa visão dos primatas, como ele bem lembrou aqui, é feita para grupos de 12 machos. É um grupo pequeno, 12 machos, você pode imaginar que o número de fêmeas pode ser um pouco maior do que isso. Então a gente está falando aí de uns 50 chimpanzés, 25 chimpanzés, na verdade, né? Uns 25 chimpanzés vivendo num grupo, e aí você tem... Aí você consegue fazer essa organização naturalmente, né? É o que mostra todos esses programas de sobrevivencialismo que o pessoal faz aí. É, não sei se é... É muito manjado, né? Muito falso aquilo, mas enfim. Dá para você ver que um grupo que você solte numa ilha sozinha, naturalmente ele tende a ter um líder ali, o pessoal escolheu um líder para decidir as coisas. Por quê? Porque justamente é a natureza padrão humana, e faz sentido isso. É importante você ter alguém para tomar a decisão, por quê? Porque o esforço de muitas pessoas consegue fazer mais coisa do que o esforço de cada pessoa de forma individual. Então é importante você ter um líder. E aí, aliás, vale a pena um parênteses aqui. O libertarianismo, o anarcocapitalismo, ele é mais individualista. Mas ele não descarta você seguir um líder de forma voluntária. O único problema, o que a gente descarta, é você ser obrigado a seguir um líder. Você ser obrigado a seguir aquele líder escolhido ali. Você tem sempre a opção de não seguir aquele líder, de fazer outra coisa, né? Mas, naturalmente, em sociedades humanas, você acaba tendo uma liderança por conta disso. Você tendo alguém que dita o que vai ser feito, é melhor porque você acaba tendo mais eficiência, tem mais gente trabalhando, você tem um resultado mais rápido. Isso acontece com os macacos também. Então, a liderança natural, a liderança voluntária, que as pessoas adotam voluntariamente, é perfeitamente válida no libertarianismo também, né? O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Isso é normal quando você tem populações pequenas. As pessoas discutindo ali, elas fazem política entre elas e conseguem fazer esse tipo de coisa de forma natural, eleger o macho alfa ou o chefe da tribo ou o presidente da república de forma válida entre eles por mera decisão, por mera briga, né? E se tiver muita briga, se não aceitarem o mesmo, acaba separando esse grupo em dois grupos. É o conceito libertário perfeito isso, né? Agora, qual que é a questão do ser humano? O ser humano não vive em grupos de 25 pessoas. Vivemos em grupos muito maiores. Há quem diga que hoje a gente vive num único grupo de 8 bilhões de pessoas, porque todo mundo fala com todo mundo, todo mundo afeta todo mundo. E aí, como é que funciona esse tipo de coisa, né? Então, a questão toda é essa. O que ele fala aqui não deixa de estar certo, de ter uma certa razão. Agora, a forma como isso é colocado é que é o grande problema. Durante muito tempo, os governos chegaram à conclusão de que o melhor é você usar justamente todo mundo estar junto e obedecer aquele líder de forma coercitiva ainda era melhor do que você, cada um, escolher o líder de forma natural, de forma orgânica, vamos colocar assim, justamente porque éramos uma população muito grande. Se você tem uma população muito grande, a chance de todo mundo concordar voluntariamente em seguir o líder X é praticamente impossível. Então, é melhor você forçar as pessoas a seguirem o líder X, seja ele... Na época do Egito Antigo, era escolhido pela religião, né? Diziam que o faraó lá, o Horus, brigava com o... sei lá quem, Sete, que era o inimigo do Horus e coisa e tal. Enfim, tem toda a mitologia egípcia lá e isso justificava ter o faraó, que era um semideus e coisa e tal. Então, você não pode discutir. Ele é um semideus, ele não é igual a você, ele é uma pessoa especial que faz o governo da galera toda lá, era o que se acreditava lá, os egípcios naquela época, né? E isso funcionava, porque é o que eu falo pra vocês, você trabalhar com uma liderança única, você tem uma vantagem. A vantagem de estar todo mundo caminhando no mesmo sentido. Então, você consegue, de fato, ter uma vantagem ali, né? Só que, por outro lado, você começa a ter a escravidão estatal, ou seja, pessoas começam a ser prejudicadas pelo governo em si, pelo próprio Estado, né? À medida que a coisa foi aumentando de tamanho, cada vez Estados maiores e coisa e tal, isso só começa a piorar cada vez mais. Maior é a distância entre o interesse individual e o interesse do líder lá, do macho alfa, que controla todo o país, no final das contas, né? Então, essa história toda que ele está colocando aqui, ele pode estar querendo usar isso pra insultar Bolsonaro, Trump e coisa e tal, mas, no final das contas, o que ele está fazendo aqui é criticando o próprio Estado, porque é exatamente isso que acontece. O ponto é, não, o macho alfa, na verdade, é a pessoa que a população, de forma voluntária, de forma acordada, decide seguir, e não por imposição. O governo brasileiro, os governos, em forma geral, acabam mudando essa lógica, querendo impor um líder, né? e você tem que aceitar aquele líder de qualquer forma. O ponto central que eu digo aqui, que é, justamente, o ponto de vista libertário, o ponto de vista libertário é que, de fato, se você pegar uma população numa região específica e forçar ela e deixar ela escolher cada um o seu líder, vai sair 50 grupos ali, porque o ser humano realmente estava acostumado a viver em grupos de até 200 pessoas lá na antiguidade, um pouco mais do que os grupos dos chispanzés e coisa e tal, é o que a gente estava acostumado. Então, ele vai sair grupos de 200 pessoas, que é o que o ser humano tende a formar. E isso acabaria sendo algo mais frágil, por quê? Porque um grupo coercitivo com mais gente teria mais força sobre esses grupos. Mas, é o que eu falo pra vocês, isso daqui descarta a questão de que, hoje em dia, a barreira do território, da região geográfica, é muito menor, né? Hoje em dia, você pode se unir com pessoas do mundo todo que pensam igual a você e você pode formar um governo com essas pessoas que pensam como você e que você consegue de forma coordenada criar uma liderança para fornecer segurança para essas pessoas. Então, esse é o paradigma que precisa ser quebrado nessa história, né? Eu acho muito engraçado quando o pessoal tenta criticar Bolsonaro, criticar o Trump e acaba criticando o governo como um todo, porque é isso que o cara está fazendo aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.